Pronto. Dia 28 de agosto, a gente está na Embriologia Básica do curso Aspectos Biológicos do Desenvolvimento Humano. Turma 8 da Medicina. Nós estamos na segunda parte, porque a filmadora acabou a carga e a gente está colocando de volta. Falando então a partir daí. Bem, o que você tem então? Eu contei para vocês o que aconteceu até aqui, até o trofoblasma, e agora eu quero contar o que está acontecendo com a embrioblasma. Então, inicialmente, eu mostrei para vocês a estrutura desse embrião na fase de Blasco-Cistos. E agora, vê bem. Eu tenho aqui, nessa região, já está implantando, está vendo? Por quê? Porque o meu trofoblasma está virando Cis-Cistio e Cito-Trofoblasma. Repara numa coisa que aconteceu agora. Vou olhar por dentro. Como é que chama a cavidade daqui de baixo? Blasto-C, ela está aqui. Mas agora abriu uma cavidade aqui em cima, está vendo? O que é essa cavidade? Onde está localizada essa cavidade? Ela está, tem no, açoado, o embrioblasma. E nas laterais, em cima, o trofoblasto, que está se transformando em Cito-Trofoblasma, por dentro. Não é verdade? Então, daqui a pouco, ela vai ser toda recoberta, paredes e teto, pelo Cito-Trofoblasma. Mas isso aqui, nesse momento, ainda não aconteceu. Tá? Ok? Tudo bem? Só pergunta. Posso falar que teve uma convertação, lembra nós? Não, ele foi empurrado para baixo, devido ao líquido que está se acumulando aqui. Tá? Toda vez que eu mostrar uma cavidade, ela está cheia de líquido, tá? Então, isso aí vai ser básico para a cabeça de vocês. Cavidade cheia de líquido. Por quê? O líquido vai dar forma para ela, tá? E mantê-la sem colabar. Tá bom? Bem, passou mais um pouco. Olha o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Acho que agora é esse. Tá? É o de cá. Ó, olha. Implantou mais, tá vendo? Eu tenho mais Cincício e Cito-Trofoblasma. Concorda? A cavidade agora está toda recoberta pelo Cito-Trofoblasma. Mas agora modificou. O que que eu tinha antes? Eu tinha Embrioblasma. Agora o Embrioblasma virou dois tecidos, tá vendo? Esse amarelo e limão aqui de baixo. E esse branco de cima. Tudo que eu falar nesse momento, eu vou usar sempre a terminação Blasto. Tá? O sufixo Blasto. Blasto quer dizer célula primitiva, tecido primitivo, embrião primitivo. Quer dizer alguma coisa primitiva relacionada a esse desenvolvimento, tá? Esse daqui de cima é alguma coisa primitiva. Blasto. Tá? O que está em cima? Em cima é? Epi. Epi Blasto. Esse está embaixo. É primitivo. Alguma coisa Blasto. Embaixo a gente chama de hipo. Hipoblasto, epiblasto, 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 hipoblasto, tá? Ou seja, o embrião que era formado pelo embrioblasto, agora se diferenciou em dois tecidos. Formando um disco, ó. É um disco. Vai estar bem claro para a gente, como os outros partidos próximos dos modelos. Tá vendo? Oi? Licença, professor, a gente pode só dar um recado, um convite? Pode. Pode, pode ser. Licença. Pode, né, gente? Posso? Que é uma anexão é essa. Obrigado. Licença, desculpa atrapalhá-la de vocês. Nós somos do PET Direito. E nós estamos promovendo um evento que pode ser interesse de vocês, que é o minicur de Direito Médico. Ah, ninguém aqui gosta disso, não. E a gente pensou esse minicurso especialmente também para o pessoal da medicina, por causa de responsabilidade civil médica, relação médico-paciente, questões jurídicas, que são bem importantes para vocês na hora que estiverem na carreira, atuando. Esse minicurso vai ser no dia 17. Quer notar? Quer notar ali no cantinho? Aqui, ó. Então. Vou te dar um monte, porque costumo ter um só que foi junto. Obrigada. Então, o minicurso vai ser no dia 17 agora, de setembro. Viu só? Um dia só. Para facilitar, vai ter participação de dois professores, um do Direito, que é o Pedro Viana, e um professor da medicina, a Caixa, para vocês fazerem algo para vocês. Você está vendo? Viu? E... Queria só? Pode falar. Não, não. E o valor vai ser 10 reais, para ajudar o pessoal do PET. Nós vamos participar de um congresso no Rio de Janeiro, e todo o valor vai ser arrecadado em prol da nossa viagem, para participar do congresso. Aí, está só 10 reais, então quem quiser participar, vai ter missão de certificado, vai ser bem legal receber vocês lá. Qualquer contato, só procurar a Ana Clara, ou eu, ou qualquer menino do PET, as páginas, e aguardamos vocês lá. Quem quiser, a inscrição é direta, é via sigla, é que vocês... Não, é conosco. Quem ganhar hoje a nossa brincadeira, eu vou pagar a inscrição. Pronto, já parou. É, você pode mandar um salto para a gente, a gente vai cadastrar vocês no SIG, para depois poder emitir o certificado, enviar no meio que vocês vão passar para a gente. E a cada cinco inscrições, vocês ganham uma. Então, tipo assim, se você juntar em um de seis, vocês pagam o valor de cinco. Não precisa ser, tipo, uma pessoa de graça, pode enviar o valor para todo mundo. Essa sexta eu pago. Então, obrigado, professor. Então, já. Essa é a turma oito, tá, gente? Essa aqui. Obrigada. Obrigada. Bem, gente, então... Ah, eu nem lembro mais os dons, porque a cabeça é tão ruim que dão essa parada, tem que pensar tudo de novo. Boa tarde. Ah, velho. Então, vamos lá, hein? Cadê? Peraí, esse carinha aqui, tá? Não, não é esse, esse é tudo. Tudo bem? Tá, né? Já implantou mais. Tem salvação, não tem? Ainda lembro mais ou menos onde eu estou. Implantou mais. Aqui, ele vai ser todo revestido pelo cito trofoblasto. Então, essa cavidade agora, que está cheia de água, ela está revestida nas paredes e no teto, pelo cito trofoblasto e embaixo, são os dois tecidos do tal do embrião bilaminado, tá? São duas lâminas, dois tecidos. Epiblasto em cima e hipoblasto embaixo, tá? Bem, você, embrião, vai ser formado só pelo epiblasto, tá? O hipoblasto forma a saúde de outras estruturas que não são estruturas, não são os tecidos definitivos do embrião. Ok? Tudo bem? Tá, então, você vem do embrioblasto e aqui você vem do epiblasto. Hipoblasto e outras coisas. Pergunta. É, o aminoblasto. Calma. Calma, está nervoso. Calma. A parte do cafunel dele aí está nervoso. Tá? Calma. Bem, então, essa cavidade chama-se cavidade amniótica. E a estrutura? A parede, a cavidade, que está cheia de água, é o primeiro anexo embrionário, que se chama âmnio. Ele começa a se formar no sétimo dia, exatamente no final da primeira semana e início da segunda, à medida que vai ter essa implantação, conforme vocês estão vendo aí. Tá bom? Então, esse anexo, então, agora, o processo de formação dele, a gente chama de esquizâminio. Esquizo, quer dizer diferente. Tem uma palavra em português que é fácil para vocês lembrarem. Esquisito. O que é esquisito? Não, aquele cara é tão esquisito. Quer dizer o quê? Olá, tudo bem? Trufila. Essa tomou mesmo? É. É, né? Tá? Então, o que acontece? Esquisito quer dizer diferente. Então, quando eu falo que uma pessoa é... Aprova. Quando eu falo que uma pessoa é diferente, a gente fala esquisito. Normalmente, com um sentido pejorativo, né? Porque sai da normalidade. Mas esquisito quer dizer diferente em qualquer sentido. Então, esquisâminio é um processo de formação de âminio diferente, encontrado só nos mamíferos, tá? E no ser humano. Tá certo? Tá certo? Bem, então... O que é que vai agora, finalmente? Vai calmar. Olha o que vai acontecer, ó. Olha aqui, ó. Andando mais um pouco no processo. Implantou mais, tá vendo? Implantou mais. Agora, as células do epiblasto começam a sofrer mitose e vão cobrir a cavidade. Olha a cavidade começando a ser coberta por essas células que estão indicadas em azul claro aqui, tá vendo? Que tá ouvindo o do epiblasto. Sim? Ok? Depois que o Vitor virou marombeiro, marombeiro, aí tem dificuldade. Tava lá ontem, agora ficou com vergonha, perguntei se era ele. Tava malhando. Que isso? Eu disse, não. Era ele, sim. Vou bater foto. Vou bater foto dele lá na academia. Vou mostrar para os dentes. Vou mostrar. Ele fala que tá em casa estudando, que tá na academia malhando, lá atrás das bolsas. O que é que vai acontecer? Vai crescer aqui e vai recobrir a cavidade. E terminou o processo de formação do âmimo. Âmimo ou gênese. Que na nossa espécie se chama esquizâmimo. Tá bom? Ok? Tudo bem? Simples assim. Tá? Bem. Professor, esquizâmimo é a partir de quando começa a ser usado de plástico? Não. Esquizâmimo é o nome do processo de amniogênese na nossa espécie. Tá? Bem. Agora, vou contar uma coisa para vocês. O hipoblasto é tremendamente invejoso. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha aqui, ó. Tá vendo? Já se plantou todo, né? Não tem mais trofoblasto. Ou seja, já andou mais o processo. A parte de cima, olha aí. Está toda revestida pelo epitério amniótico. Que são células que vieram de onde? Do epiblasto. Em embriologia, a gente tem uma máxima. Toda vez que uma estrutura muda, ela muda de nome. Toda vez que uma célula sai de um lugar para o outro, ela muda de nome. Tá? Então, agora, as células do epiblasto que revestiram essa cavidade, são blastos, células primitivas. Que estão aonde? No amnio. Por isso o nome dela vai ser amnioblastos. Amnioblastos. O conjunto de amnioblastos, amnioblastos. Estava falando errado. Você está falando errado. Amnioblastos. O conjunto de amnioblastos, a gente chama epitério amniótico. Tá? Então, surgiu o primeiro dos quatro anexos embrionários. O que são anexos embrionários? São estruturas importantes para o desenvolvimento embrionário. Mas, que na sua maioria, não vão fazer parte do corpo do embrião. Amnio é uma delas. É uma delas. Não faz parte do corpo do embrião. Mas, amnio tem uma série de funções. Outro dia, alguém veio me perguntar no final da aula. Quais são as funções do amnio? Tem água. Então, mantém a pressão. Para permitir o crescimento simétrico do bebê. Migração das células. Água tem um alto, elevado calor específico. Então, mantém a temperatura. Protege contra impactos, contra traumas, contra batidas. Tá? Além disso, essa água, ela vai preencher os pulmões. Que vão estar, vai facilitar o desenvolvimento dos pulmões. Já que o bebê vai estar, entre aspas, afogado nessa água. Não é isso? Então, o pulmão vai estar cheio de água. Enquanto o bebê estiver na barriga da mãe. Com os alvéolos cheinhos de água. Para permitir a formação dos alvéolos ali. Além disso, o bebê vai engolir essa água. Vai urinar essa água. Tá? E junto com essa água, vai sair também as fezes do bebê. Sistema de gestório e informação. Quais são as fezes do bebê nesse momento? Mecônio. Mecônio é aquele cocôzinho que o bebê libera nos primeiros dias. Que tem um cheirinho que não é muito bom. Mas não é o nosso cheiro de fezes humanas, não. Tá? É um cheiro diferente. Ele é um roxo, um azul roxo. Puxado por preto. É uma cor mais, assim. Essa mistura dessas três cores. E, na realidade, esse, nesse mecônio, o que você tem? Hemácias, grupo M. Tá? Vai ser destruído lá na vesícula piliária. Tem que ser jogado fora. É tóxico. Tá? Hemácias morrem. Vão pra lá e são destruídas lá. Grupo M destruído. Você tem também. Restos de células. Restos de tecido. Coisas que são, seriam descartadas. Aí saem nessas fezes. Tá? Bem. Então, daqui a pouco, você deve estar pensando. Esse líquido amniótico vai ficar uma porquíssimo. Na realidade, não. Porque ele vem. Ele é filtrado do plástico sanguíneo materno. Então, ele é trocado de, a cada três horas, aproximadamente, ele é totalmente substituído. Então, se o bebê urina ali, a urina vai ser liberada. Se ele está defecando ali, esse mecônio vai ser liberado também. E, inclusive, a presença desse mecônio em bebês prematuros, ou bebês que passaram do tempo, da data correta do parque, indica sofrimento fetal. Tá? Então, quando você estiver olhando lá no seu consultório, o ultrassom, e ver que aquele, não tem uma transparência naquele líquido. A gente diz que é líquido por de chá, significa que esse bebê está em sofrimento. Alguma coisa está acontecendo. Muito provavelmente, na maioria dos casos, é um problema para filtragem de líquido via placenta. E aí, se falta líquido, muito provavelmente também deve faltar nutrientes. Por isso, o bebê é uma indicação que ele está em sofrimento fetal e alguma coisa tem que ser feita para evitar esse problema. Oi? Professor, mas eu entendi, então. Então, ele só vai liberar esse mecônio no final da gestação? Não, no final não. Da metade para o final. Quando o sistema digestório já está desenvolvido. Mas aí, quando ele libera, fica ali, por exemplo? Vai ficar ali, mas vai ser absorvido via placenta. Tá? Ele vai ser... Ele não fica boiando ali. Ele vai ser retirado. Se a mãe tem dificuldade para retirá-lo, aí é problema. Aí é o sofrimento fetal. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Sim? Posso seguir? Eu contei para vocês, antes de falar nessa história, que o nosso hipoblasto era invejoso. O que ele está fazendo agora? Olha lá. Está se multiplicando e está cobrindo a cavidade de baixo. Como é que chama essa cavidade? Blastocélio. Calma aí. Blastocélio. Ela vai ser recoberta por uma membrana que vem do hipoblasto. Essa membrana, igual em cima, mudou de nome? Essa membrana também muda de nome. Ela se chama membrana de Reuze. Membrana de Reuze. Vamos andar um pouco mais na nossa descrição aqui. Âmio. Tá? E aqui... Saco vitelino. Deixa eu colocar uma cola aqui, ó. Vou colocar aqui, porque daqui a pouco vai... Todo mundo está olhando aqui, interessado em pegar o telefone da Ana Clara. Então, vou colocar aqui, ó. Reuze, para vocês não esquecerem. Tá? Ok? Pronto. Ficou mais fácil ainda. Você vai falar com a Ana Reuze? Tá? Tudo bem? Tá certo? Ana Reuze. Tá? Essa membrana que está descendo, está cobrindo a cavidade. A cavidade era? Blastocélio. Blastocélio, recoberta pela membrana de Reuze, muda de nome. Deixa de se chamar Blastocélio, passa a se chamar Saco vitelino primário ou primitivo. Ok? Tudo bem? Quando começa a se formar o Saco vitelino primário ou primitivo? Com 11 dias. Tá? Bem, deixa eu mostrar agora, voltar para aquele modelo que vocês conhecem. Cadê? Olha, agora eu vou poder finalmente mostrar minhas chintes caixinhas. Cadê? Uma interprovisória. Olha, eu tive que pregar uma fita creca aqui. Para eu saber qual caixinha era qual. Ai. Coloca. Pronto. Olha como o modelo se ajuda bonitinho dentro dela. Certinho. Agora não vai estragar mais. Pronto. Lembra desse carinha aqui? Já mostrei ele para vocês, né? Está tendo a implantação. Simcício. Cito trofoblasto. Embaixo. Onde não implantou ainda é amarelo. Por quê? Porque é trofoblasto. Mas vamos olhar por dentro o que a gente tem. O disco embrionário está aqui. É um disco mesmo. Está meio tortinho, mas é um disco. Disco embrionário bilaminar. Formado por dois tecidos. Epiblasto e hipoblasto. Epiblasto e hipoblasto. Acima do epiblasto, uma cavidade. Cavidade amniótica. Partindo do epiblasto, células estão crescendo aqui. Aqui está no azul escuro, mas depois eu vou pintar de azul claro. Vai ficar igual aquele que vocês viram, tá? Nesses próximos modelos, o epitelio amniótico vai estar de azul escuro. Eu resolvi pintar, porque esse aqui é roxo. Roxo e azul escuro, às vezes a gente cria confusão, tá? Então depois eu vou pintar esse aqui de azul claro. Resultado, ó. Você tem o quê? Aqui, ó. Olha. Começando a revestir essa cavidade. Depois ela vai estar toda revestida por esse azul. Epitelio amniótico. Ah. E essa parte vai descendo. O trofoblasto vai sumir e vai ser substituído pelo roxo. Mexa no roxo? Cito-trofoblasto. E externamente, o sinciso-trofoblasto. Tá? Embaixo, hipoblasto. Descendo do hipoblasto. Indicado em rosa. Membrana de Heuzen. Está começando a formar o sacro vitelino primitivo. O primário. Ele está cobrindo essa cavidade. Como é que chamava cavidade? Blastoceno. Que tem como parede só o trofoblasto. Tá? Entenderam por que que aqui eu tenho amarelo com azul por dentro? Por que que eu tenho amarelo por fora? Porque o roxo não substituiu o amarelo. Ou seja, a implantação não chegou aqui. Tá? Por que que eu tenho azul por dentro? Porque as células estão subindo daqui e recobrindo isso aqui. Concorda comigo? Então, na cabeça de vocês. Como é que eu vou ter daqui a pouco? Fora. Laranja. Dentro do laranja. Azul. Roxo. Roxo. Dentro do roxo. Azul. Ah, não estou entendendo nada do que esse professor está falando. O professor vai mostrar para vocês. Não pode ocorrer a fixação do lado do... Oi? Não pode ocorrer a fixação do outro lado, não, né? Fixação é o quê? A pessoa chega atrasada na aula. Não sabe do que a gente está falando. Troca os termos tudo. Fala o nome do professor errado. Como é que é o meu nome? Jerry. 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 Vai. Não tem problema. Eu atendo Jerry também. Eu já atendi, inclusive, uma pessoa que insistia de me chamar de Fred. Não tinha nome. Eu falei para ela. É a secretária do meu curso de mestrado na UFMG. Eu falava com ela. Ô, Claudinha. Não é Fred. É Jerry. Ah, tá bom, Fred. Aí, foi umas três vezes assim, eu passei a atender Fred. Era engraçado que ela estava conversando comigo. Pois é, Fred. E não sei o quê. A gente ficou muito amigo. Tomava muita cerveja junto. Ela sempre estava saindo com a gente e tal, né? E aí, ficou muito amigo. Mas o Fred continuou. E, de vez em quando, alguém chegava para mim e falava assim... Nossa. Queria te pedir desculpa. Eu falei assim... Por quê? Eu tenho dois anos que eu te chamo de Jerry. E agora eu descobri que é Fred. Eu falo, não, é Jerry mesmo. Não preocupe, é Jerry. Fred não... É outra história, tá? Então, assim, tudo bem. Pode falar. O... Implantação, o que você quer dizer? Isso. A implantação não pode ocorrer. Não, ela só ocorre ali, naquele polo, tá? Onde... Naquele local onde está o hibrioblasto. A gente chama aquilo de polo animal. É onde começa a implantação. Ele não implanta de lado, nem atrás. Ele vai implantar ali. Tá? Ok? Isso vai ser importante depois. Bem, conforme eu disse pra vocês... Eu não sou um cara que minto muito, só um pouco. Então, eu queria mostrar pra vocês... Isso que eu estou falando agora... Que a gente fez de cabeça... Quero mostrar pra vocês... No modelo. A gente está aqui... Pra tirar. Pronto! Modelo 2. Tá? Ok? Você pode me ajudar? Então, vamos lá, hein? Externamente... Cicicitrofoblasto. Cicicitrofoblasto. Internamente... Cicitrofoblasto. Cicitrofoblasto. Roxo, né? Abaixo deles... Epitério... Epitério amniótico. Cavidade cheia de líquido, ó. Tá? Abaixo dela, o disco embrionário bilaminar. Epiblasto. Vai ficar faciando ela justamente por baixo. E abaixo dele, o hipoblasto. Embaixo do hipoblasto, membrana de Heuser, membrana de Ana Heuser, tá? Que vai estar revestindo o saco vitelino primitivo ou primário. Aí, repete. Não gosta de sair o verniz gruda. Sim, 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 cito e... Sim, 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 trofoblasto. Concorda comigo? É assim que tá o embrião, né? Ok? Pronto. Vou guardar. Vamos passar para... Outra caixinha. Estão acompanhando? Tranquilo? Sim. Com esse modelo fica fácil, né? Vamos não, fica ótimo. Pronto. Agora, olha aqui. Nós estamos em torno aí do décimo segundo dia, tá? O que que aconteceu agora, olha? Mais uma vez. Sim, sim, sim. Cito, trofoblasto. Surgiu um tecido agora. Que não está do lado de fora, como sim, sim, sim e o cito. Tá vendo? Também não está do lado de dentro, como saco vitelino. E o âmino, ou o disco embrionário bilaminar. Tá no meio. Tecido é? Derme. Derma. Tecido no meio? Mesoderme. Mesoderme fora do embrião. Não vai fazer parte do corpo dele. Então, mesoderme extraembrionária. Faço questão que você use esse embrionário. Por quê? Porque vai ter uma mesoderme lá dentro do embrião. Vai ser mesoderme embrionária. Então, tem que chamar de nome e sobrenome, tá? Por exemplo, cadê as Luísas? Luísa. Cadê a outra Luísa? Luísa. Luísa de quê? Martins. Martins, Luísa? Hã? Raquel. Raquel. Então, a gente está falando mal da Luísa. Chegou eu e o Victor falando mal da Luísa. Essa Luísa, dá só dor de cabeça, Victor. Eu não sei mais o que fazer, né? Aí, vem o quê? Vem alguém para... Vem alguém para perguntar... De que vocês estão falando? De que vocês estão falando? Ele vai falar da Luísa. Ele vai perguntar o quê? Que Luísa? Tá? Que Luísa? Aí, a gente vai ter que falar... Ah, daquela... Da Luísa fulana de tal. Pronto. Aí, vai estar... As pessoas vão entender de quem que a gente está falando. Do mesmo jeito. Tem dois mesodermos. Um dentro do embrião e um fora do embrião. Então, tem que dar nome e sobrenome, tá? Esse é o mesoderme extraembrionário. Ele pode ter duas origens. As pessoas não sabem direito. Ou são células do hipoblasto que sofreram mitose e foram para fora. Ou são células do citotrofoblasto que sofreram mitose e foram para dentro. Não está descrito na literatura como é, não. Tá? O que se sabe é que assim que ele se forma, ele já tem cavidades no seu interior. Um buraco. Olha aqui os buracos, ó. Tá? Os buracos, a gente chama de celoma extraembrionário. Pequena cavidade é célula, não é? O nome vem disso. Quando descobriram a célula, o cara estava olhando o cortiça. Que é uma célula vegetal morta. Só tem a parede celular. E ele olhou e achou que aquele buraquinho eram as células que constituíam o nosso corpo. Pequena cela. Lembravam a cela de um monge. Os buraquinhos onde os monges vivem. Viviam, né? Eu acho que nenhum monge vive mais nesses buracos, não. Aí ele chamava, chamou aquilo de pequena cela. Célula. Aqui seria uma pequena cela também. Mas como já tem célula, vamos mudar o nome. Celoma. Celoma. Celoma fora do embrião. Extraembrionário. De novo, por que tem que usar nome e sobrenome? Porque vai ter um celoma dentro do embrião. Intraembrionário. Tá? Tudo bem? Vamos continuar a nossa brincadeira de descascar. Epitélio amniótico. A cavidade amniótica está aqui. Como é que eu chamo esse conjunto? Amni. Amni. Tá? Pronto. Abaixo, disco embrionário bilaminar. Epiblasto. Hipoblasto. Tá? Na ordem. Abaixo. Oh, meu Deus. Olha. Vai, sai. Calma. Pronto. Abaixo. Saco vitelino primitivo com a membrana de Heuser. Depois repete. Mesoderma e esse embrionário. Com as cavidades do celoma e esse embrionário. Cito. E sinciso trofoblasto. Tudo bem? Todo mundo me acompanhando? Sim? Vamos guardar de novo. O carro nem gosta aí. Eu acho que é uma caneta. aqui na frente. Pronto. Posso seguir? Acompanhando a brincadeira? Mais um modelo. Também da minha série de descascar. Vamos continuar descascando. Se insiste em cito trofoblasto. Olha o mesoderma e esse embrionário. Lembra das cavidades do celoma e esse embrionário? Elas coaleceram. Se juntaram. Viraram uma cavidade única. Essa cavidade única agora dividiu o mesoderma e esse embrionário em dois. Um externo que está de vermelho. Está vendo? Mesoderma e esse embrionário folheto externo. Que fica em contato com o quê? Com o cito trofoblasto. Não é? Aí tem o celoma e esse embrionário. A cavidade está aqui. Que conflui. E esse cor de vinho que está aqui. Mesoderma e esse embrionário folheto interno. Que vai estar em contato com o quê? Com o epitélio amniótico aqui. E embaixo com a região da membrana de Heuzen. E aqui só para conferir que a parte. O folheto externo dele está em contato com o cito trofoblasto. Tá? Tudo bem? Então, ó. Ah! Mas apareceu uma coisa diferente. Está vendo? Nós temos uma área aqui, ó. Aqui, bem aqui, ó. Onde não se formou o celoma. Esse é o chamado pedículo embrionário. Pedículo de implantação. Ou ainda pedículo mesodérmico. Porque ele é formado pelo mesoderma. No futuro ele vai dar origem ao quê? Vai participar da formação do cordão umbilical. Tá? Então, ó. Vou colocar aqui. Disque embrionário de laminar. Faceando assim, né? Pronto. Aí embaixo vem a membrana de Heuzen aqui. Aí vem de novo, ó. Essa parte toda aqui, né? Mesoderma, exibionário, folheto interno. Celoma, exibionário. Mesoderma, exibionário. Folheto externo. Cito, trofoblato. Aí do lado de fora vem o quê? Cito, cito, trofoblato. Pronto. Tá? Devolvi pra ela aqui pra ela juntar com um pedacinho dele. Entre os folhetos eu chamo de celoma. O quê? Entre os folhetos. Celoma, exibionário. E aí o folheto interno, ele tá em contato tanto com o ânimo quanto com o saco, né? Não sei. Você que vai me olhar aí e me falar agora. O que você acha? Ué, numa metade tá em contato com o ânimo. E a outra metade? Com o saco. Parabéns. Você se autorespondeu. Tá? Ok? Vocês entenderam a pergunta dela? Sim? Faz sentido pra vocês? Agora, eu queria dizer pra vocês que o saco vitelino se forma em duas etapas. Saco vitelino, ele tem um problema. Ele não consegue acompanhar o crescimento do embrião. E como ele não consegue acompanhar o crescimento do embrião, ele vai ter dificuldade, vai atrapalhar esse desenvolvimento. Justamente por isso que o saco vitelino primário vai ser substituído por um saco vitelino que a gente chama de secundário ou definitivo. Tá? Bem, quanto esse embrião cresce? Muito. Pra vocês terem uma ideia, desde o momento da formação do zigoto até o nascimento do bebê, o crescimento é de 20 mil vezes. 20 mil vezes, talvez fosse... Vou chutar, hein? Ele começa com essa caixa e termina ocupando a área dessa sala. Vocês acham que cabe 20 mil caixas aqui dentro? Não sei. Estão chutando, tá vendo? O crescimento é muito grande. Tá? Só pra vocês terem uma ideia, tem dia que esse crescimento é de 20% a 30%. Vamos fazer uma comparação? Pega uma pessoa baixinha aí, 1,50m. Pronto, 1,50m. Tá? Ela vai crescer 30% de hoje pra amanhã. 10%, 15cm. 30%, 45cm. Ou seja, amanhã, ela que tinha 1,50m, vai chegar aqui com 1,95m. Tá vendo quanta diferença faz? Tá? E o saco vitelino não acompanha esse crescimento. Como ele não acompanha esse crescimento, dá problema. E aí, o hipoblasto, pra resolver isso, vai descartar o saco vitelino primitivo e criar uma nova proliferação de células que vai dar origem ao saco vitelino secundário ou definitivo, que a gente vai ver agora. Olha aqui, ó. Número 7. Você é a última. Essa. Bem, vamos descascar mais uma vez. Ó. Fora. Você me ajuda? Ela tá escrevendo ali. Ela já deixou cair a caneta também. Daqui a pouco cai o meu modelo. Melhor não usar. Eu falei que ela chegou atrasada. Ela falou. Querendo se vingar. Né? Sensíssimo. Sinto o trofoblasto. Mesoderma, esse embrionário, folheto externo. Celoma e... Ai, ó. Esse embrionário... Esse embrionário... Nossa, você tá carmando muito trem. Muita cerveja ontem. Pronto. Mesoderma... Cincício e trofoblasto. Cito e trofoblasto. Mesoderma... As duas mãos. Firme aí. Mesoderma, esse embrionário, folheto externo. Celoma, esse embrionário. Mesoderma, esse embrionário, folheto interno. Aqui é o pedículo embrionário. Tá? Tudo bem? Pronto. Amnio. Solta. Olha. Amnio. Tá? Diz que embrionário bilaminar. Epiblasto, hipoblasto. Olha o que aconteceu. Um novo crescimento a partir do hipoblasto. Olha ele aqui. Em verde. Uma nova membrana. A membrana mais interna de todas. Interno é? Endo. Tecido? Derme. Endoderme. Fora do embrião. Endoderme externo embrionário. É o nome dessa membrana verdinha que está aqui. O que ela está fazendo? Empurrando a membrana de Anna Heuze para baixo. Ok? Tudo bem? Tá aí. Repete, né? Olha aqui. Mesoderma externo embrionário e folheto interno. Celoma. Mesoderma externo embrionário e folheto externo. Pedículo embrionário. Cito e cinzício trofoblasto. Pronto. Passa para cá. Vou deixar esse aqui agora, tá? E esses modelos, na realidade, esses três últimos, eles foram criados só para mostrar uma coisa que as pessoas tinham dificuldade para entender. e que depois que eu vou ler, acabou, não tive mais problemas. O problema da embriologia é esse. A embriologia, ela dá dificuldade para as pessoas que estão estudando. Então, quando você está estudando, você vai ter dificuldade para entender as transformações que estão ocorrendo. Para vocês que estudam. E para aquele que estuda pouco ou não estuda? Fica aqui, com o círculo. Então, eu vou tentando arrumar um jeito do cara aprender o que eu preciso ensinar. Tá? Bem. Esse é o penúltimo. Acompanhe meu filmezinho. Sim, 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 do trofoblasto. Vou dar aqui que ela fez biquinho. Você viu, né? Magoia. Mesoaderma e esse embrionário. Folheta externa, folheta interna. Celoma e esse embrionário. Pedículo embrionário está aqui. Em cima sempre fica a mesma coisa, né? Epitélio amniótico, cavidade amniótica, cheia de água. Esse é o âmido. Diz que o embrionário bilaminar, com epiblasto e hipoblasto. Saco vitelino, o que cresce. Definitivo ou secundário. Está ele aqui, ó. Cadê o saco vitelino primitivo? Foi empurrado para cá, ó. Ele está em contato agora com o quê? Começando a se separar daquele. E em contato com o mesoderma e esse embrionário. Folheta interna. Tá? Concorda comigo? Tá? Ele se separou do outro e está grudado nesse daqui. Como é que eu sei? Olha a membrana aqui, ó. Membrana de Heuser. Está aqui. Ok? O resto, vocês já conhecem. Pronto. Colocar de volta. E agora, pegar o último dos modelos. Repare. Jair, um dos vídeos, quando você foi falar, acho que foi no último dessa semana agora, você falou da definição do saco vitelino secundário como sendo o folheto interno do mesoderma extraembrionário, o endoderma extraembrionário, aí a cavidade e o endoderma embrionário no teto. Você tem que incluir tudo, inclusive, você tem que incluir tudo, inclusive, que você deve. E eu falei isso tudo. Falou. Tem hora que eu me suco vendo. Repete de novo, porque eu não preciso ter atenção. Quando você começou a falar, eu já está pensando em outra coisa. Não. Você está pensando em outra coisa. Se eu vou tomar cerveja hoje, gosto de cerveja. Repete, devagar, pausado. Se você for falar da definição do saco vitelino secundário. Saco vitelino secundário. Mesoderma extraembrionário, folheto interno. Endoderma extraembrionário, que é o tecido verde. O líquido que está ali e no teto dele, daqui a pouco vocês vão ver o endoderma embrionário. Na hora que surgir os três tecidos embrionários definitivos. Isso é o saco vitelino secundário ou definitivo. Eu só posso falar que ele está pronto a partir desse momento? Agora que, por exemplo, na última figura que você mostrou, eu não posso falar que é o endoderma extraembrionário e o hipopássimo teto. Não. O tempo inteiro, a cada momento, ele tem uma composição diferente. Concorda? Ele era saco vitelino, só que era saco vitelino primitivo. E ele era envolto pela membrana de Heuser e pelo mesoderma extraembrionário, folheto interno. E aí, depois que teve essa substituição, você continuou tendo outra composição dele. Então sempre inclui o mesoderma? Sim, sempre inclui. Se incite o trofoblasto, cito o trofoblasto, mesoderma extraembrionário, folheto interno, pedículo embrionário, separando ambos, celoma e este embrionário. Mesoderma, amnico, disque embrionário bilaminar, epiblasto, hipoblasto, saco vitelino, secundário, qual que é a cobertura? Endoderma extraembrionário, verde. É o tecido extraembrionário mais interno deles. Agora, repare. Mesoderma extraembrionário, folheto interno. Vai ficar grudado aqui. Opa! Qual que é o espaço aqui? Celoma extraembrionário. Cadê o saco vitelino primário ou primitivo? Olha ele aqui, olha. Ele desceu e levou junto um pedacinho do mesoderma extraembrionário, folheto interno. Atravessou a cavidade. Essa cavidade, como é que eu chamo? Celoma extraembrionário. E vai grudar aqui, olha. No mesoderma extraembrionário, folheto externo. Ele está ficando do lado de fora da cavidade. Como é que chama a cavidade? Celoma. Como é que chama uma bolinha? Cisto. Então, o saco vitelino primário ou primitivo desaparece na forma de? Cisto exocelômico. Está vendo? Então, tudo isso vai poder explicar essa alteração. Que, a gente vendo, fica fácil. Eu simplesmente chegando aqui e descrevendo para vocês, não fica tão fácil assim. Tudo bem? Todo mundo me acompanhando? Sim? Professor, e o pedículo? O pedículo continua aí, firme e forte. Está ele aí? Olha ele aqui. Está aqui e está ali. Olha o pedículo aqui. O pedículo também está aqui. Olha ele aqui. Já vou pegar. Olha o pedículo aqui. Está vendo? Está o pedículo aqui. Está? Está tudo bem? Acompanha lá. Está? A composição do saco vitelino secundário, qual que é? Mesmo repete? Agora é o quê? Me ajuda aí. De fora para dentro. Composição do saco vitelino secundário. Mesoderma, ex-embrenário, folheto? Ex-embrenário. Ex-embrenário. E interno, saco vitelino secundário. Mesoderma, ex-embrenário, folheto interno. Endo, é o colorido, pintado de vinho. Depois, a membrana verde. Endoderma, ex-embrenário. Ok? Tudo bem? E no teto dele? Hipoblastos. Ok? Fábio. O líquido dentro desse saco de fervilino secundário fica em pó. É água. Base de água filtrada do plasma materno. Nenhuma dessas cavidades, seloma, saco vitelino, âmbito, fica vazia. Tem que estar sempre cheio de água para manter a forma dela. Para ela não murchar, não colabar. Ok? Tudo bem? Acompanhando? Sim? Tranquilo. Tá? Então, a gente fecha aqui, dizendo que formou o saco vitelino, que era primário, depois virou secundário, né? E nessa brincadeira formou o embrião bilaminar. Ok? Tudo bem? Acompanhado? Oi? Desde quando já muda lá o hipoblasto e hipoblasto, eu já posso considerar como um embrião bilaminar? Bilaminar. Tá? Ok? Bem, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa que eu não fiz outro dia, mas que eu quero fazer sempre, que eu estou fazendo nas outras aulas. Eu tenho gostado muito. Eu estou batendo uma foto do quadro. Eu falo para os meus alunos bater foto do quadro, mas eu vejo que tem hora que tem gente que morre de preguiça. aí eu passo a foto e põe no grupo, tá? Exatamente isso que eu vou fazer aqui agora. Assim que eu achar. Fica mais fácil para entender essa bagunça lá. E para guardar o telefone da Ana Reus. Certo? Certo? Tá lá. Ok? Pronto. Posso apagar e continuar daí? Certo? Assunto esse. Terminamos a segunda semana com essa brincadeira aqui. Tá? Agora nós vamos passar para a terceira semana. Na terceira... Esse mesmo. Acho que não. Acho que não. É. Não é? Não é? Chave-se. Lembra que eu falei? Que ia falar um pouco. Ia fazer um pit stop. E aí a gente ia continuar falando. Esse é o momento do pit stop. Pronto? Vamos lá. A atividade de hoje Essa ou essa Essa ou essa Pronto Tira e passa para trás Tira e passa para trás Tira e passa para trás Tenho uma coisa, galera Tem mãe também, quase Vamos dar um tempinho Para fazer